Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo fica ligado na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom, não te apresentar, ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga, ela tem o dom, ela tem o dom, ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa, quem representa, representa a mulher brasileira Boa noite gente, que prazer enorme mais uma vez estarmos aqui na rede Feijão de Corda do Ipiranga Uma casa super nova, somos novinhos aqui na casa, uma casa maravilhosa Quero agradecer a direção do Feijão de Corda do Ipiranga pelo convite, nós vamos estar aqui sempre E hoje vamos começar o programa com mais uma atração Esses meninos vieram lá de Guarulhos para vir cantar aqui no Ipiranga Eles são maravilhosos, vocês vão adorar Vamos receber Leila e Lucas Boa noite gente, tudo bom? Boa noite turma, tudo bom? Prazer imenso estar aqui, viu? Eita Parabenizar a Cidinha Que Deus te abençoe Obrigado pelo convite Cidinha Imagina, vocês moram no meu coração Sabe que é um prazer imenso estar sempre junto com você Obrigado querido, eles estiveram lá em Terra Preta com a gente Foi um sucesso total Padre Paulo Foi um sucesso total Muito bom, viu? Obrigada Vamos ouvir música? Vamos lá Então segura assim Leila e Lucas Simbara não, viva assim pra vocês Segura assim, quem sabe canta com a gente Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona Simbara e tá As luzes tão piscando, Juca e voz chocando Amado Batista e o pau tão quebrando E trabalhar amanhã eu cacete Hoje é só farra, pingue e foguete E as luzes tão piscando, Juca e voz chocando O Leila e o Lucas, o pau tão quebrando E trabalhar amanhã eu cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz Jamel pra nós Segura assim Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona E as luzes tão piscando, Juca e voz chocando Amado Batista e o pau tão quebrando E trabalhar amanhã eu cacete Hoje é só farra, pingue e foguete E as luzes tão piscando, Juca e voz chocando O Leila e o Lucas, o pau tão quebrando E trabalhar amanhã eu cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje é só farra, pingue e foguete Obrigada, Juca e voz chocando Onde mais, gente? Simbora fazer uma música que vai estar no nosso CD Vamos fazer uma do nosso trabalho, vai estar no nosso primeiro CD Se Deus quiser, né, Leilinha? Segura assim Composição da Leila Pessoal conhecer Cara de pau Simbora Segura assim Cara de pau Surgiu um convite pra ir na balada Eu tava cansada de ficar em casa Coloquei o pano, o vizinho, o perfume Tava tudo legal até ele chegar e dizer Você não é pra qualquer homem Achei um cara de pau aqui Já tinha te visto com uma mina ali Te peguei no flagra, vou te zoar Ninguém na balada vai te aguentar Achei um cara de pau aqui Já tinha te visto com uma mina ali Te peguei no flagra, vou te zoar Ninguém na balada vai te aguentar Ah, se for assim Surgiu um convite pra ir na balada E eu tava cansada de ficar em casa Coloquei roupa nova, espalhei o perfume Tava tudo legal até ele chegar e dizer Você não é pra qualquer homem Achei um cara de pau aqui Já tinha te visto com uma mina ali Te peguei no flagra, vou te zoar Ninguém da balada vai te aguentar Achei um cara de pau aqui Já tinha te visto com uma mina ali Te peguei no flagra, vou te zoar Ninguém da balada vai te aguentar Achei um cara de pau aqui Já tinha te visto com uma mina ali Te peguei no flagra, vou te zoar Ninguém da balada vai te aguentar Achei um cara de pau aqui Já tinha te visto com uma mina ali Te peguei no flagra, vou te zoar Ninguém da balada vai te aguentar Te aguentar Cara de pau aqui Valeu, gente Obrigadão Obrigado, gente Deixa eu falar, quero agradecer o Bartô, a Nise Muito obrigado A gente acionou eles e eles vieram aí com o maior carinho Muito obrigado, viu? E olha esses meninos, gente Eu os conheci pequenininhos assim E à medida que eles cresceram, o talento cresceu junto Essa é a grande verdade Obrigada Eles abalam, eles abalam, eles abalam nos eventos que eles fazem Vale muito a pena você conferir Obrigada Obrigada Muito obrigada Eu quero que você deixe um telefone de contato pra nós Vamos deixar Tem o nosso zap, né? O nosso telefone de contato da dupla é 011-970-257-36 É o nosso zap, quem quiser contratar Só chamar a gente lá É isso aí Tem as redes sociais também Leila e Lucas, oficial Todos os lugares No Facebook, no Instagram, no Twitter Sigam a gente lá, viu? Tá sempre Nós já postamos várias fotos daqui, Cidinha Só vou tirar foto com você agora Pois é Aproveita Cadê o anjo? Anjo Anjo, tira a foto nossa aqui Porque depois você passa pra eles Que eles querem postar Vamos ficar bem bonito pra foto assim Ô, beleza Você sabe o que eu gosto do nosso programa? Como é nosso, a gente faz o que quer, não é verdade? Olha Tá certo Se fosse dos outros, a gente não podia fazer Mas como o programa é de todos nós A gente faz tudo o que quer, não é não, Fabinho? É verdade, né? Concorda? Então tá bom Isso aí, isso aí Amores, um beijo Obrigada Obrigada, gente Beijão, gente Fiquem com Deus Eu amo vocês, viu? Obrigada mesmo Deus abençoe Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Ela é verdadeira Se inscreva no canal Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo, a 65 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias. Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto. Chácara Sorriso, acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Eu estou aqui com a Paula e ela tem um recadinho pra você, telespectadora aqui da TV Guarulhos. Olá pessoal, boa noite. Nós somos uma empresa de personagens vivos. Nós trabalhamos com diversos temas pra animar a sua festa, a festa do seu filho, festa de casamento, aniversário, qualquer evento. São personagens caracterizados. Levem, vocês vão gostar. Tá aí, ficou a dica pra você. O telefone, vamos repetir mais uma vez, Paula? 98029-7253-94742-1820 Temos nossa página no Facebook e no Instagram, Drunk It's Personagens. Tá aí, essa dica pra você, tá? Não esqueça, leve esses personagens pra brilhantar ainda mais a sua festa. Atenção você, telespectadora aí de casa, eu tenho uma dica fantástica pra você. Como eu sempre digo, eu só endosso o que realmente eu conheço. E esse eu conheço, já tenho, e eu acho que é super importante. Vamos ouvir um pouquinho o que o Gomes tem pra falar pra gente do Colchões Fotomag. É isso aí, Cidinha. É um prazer falar do Fotomag. Nós estamos falando de qualidade no repouso. Quantas pessoas nesse momento nos assistem que apenas dormem, não conseguem se livrar do cansaço, do estresse, do dia a dia, das tensões. O Fotomag faz a diferença porque ele traz conforto e grandes benefícios pra coluna, pra circulação, cansaço, estresse, tensões do dia a dia. Você precisa conhecer o diferencial do nosso colchão Fotomag. Há 27 anos nós levamos qualidade de vida às pessoas. Colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, redondas, todos numa condição especial. É a hora e a vez você ter o que há de melhor. Ligue na fábrica, 4144-9000, 4144-9000. Quem dorme bem tem o dia melhor. Essa é a dica pra você aqui do programa. Cidinha vem convidados, confira colchões, é Fotomag. Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo, lhe oferece qualidade. Aumente a vida útil do motor do seu veículo. Faça a troca de óleo regularmente. MJ Lubrificantes, super troca de óleo e filtros. A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender. Rua Bezerra de Menezes, 475A. Bairro Tranquilidade, em Guarulhos. Fone 2414-1104-2414-3133. www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2, uma linda chácara num local aprazível. Apenas 40 minutos de São Paulo, em Atibaia. O segundo melhor clima do mundo. Ampla área para o seu churrasco, lazer, piscinas, playground e muito mais. Para o seu fim de semana e temporadas. Sorriso e Companhia Unidade 2. O melhor para o seu lazer. Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Vamos receber com muito carinho Ele que canta Ele já vai vir também Ele que canta e encanta os corações Sabe quem vem aí? Piggy Massaro Uhul E ele vem com o pimentão Beleza Muito bom Vamos animar Someone told me long ago There's a count before the storm I know It's been coming for some time When it's over When it's over, so we say It's a rain, a sunny day I know Shining down like water I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day? Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot Sun is cold and rain is hot I know But that way for all my time To forever only goes To the circle fast and slow I know It can't stop my water I wouldn't know I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on sunny day? Yeah I wouldn't know I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on sunny day? I wouldn't know Obrigado, gente Obrigadão Meu amigo Oi, minha linda Você viu o sucesso que você faz no meu programa? Você viu? Olha só O pessoal que é gentil Olha pra isso Muito legal Obrigado, gente Obrigado pelo carinho É contagiante, gente Se tem uma coisa que eu amo É a minha plateia Sabe por quê? Porque vocês vivem junto com a gente Isso é maravilhoso É mesmo É maravilhoso É a coisa mais difícil Você sabe disso A gente pode perguntar pra qualquer apresentador A coisa mais difícil que tem É encontrar uma plateia tão linda igual a de vocês E fiel, né? E fiel 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 Não Eu conheço alguns rostos aqui De muitos A turminha aqui Não Aquele ali Aquele ali Veio até uma vez mais do que eu É mesmo? Porque eu faltei um programa E ele não faltou É verdade Ele tava lá Olha só, hein Agora eu vou dizer uma coisa Eu vou montar um fã-clube da Cidinha com carteirinha Quem quer? Vou lançar agora no ar Nós vamos montar um fã-clube Olha lá, número um Todo pessoal que tiver a carteirinha Todos que tiver Ó Wellington, já lançar agora no ar Todo mundo que tiver Eu tenho que falar com o produtor Porque depois ele briga comigo Todo mundo que tiver a carteirinha Nós vamos fazer mensalmente um sorteio E aí vai ser um sorteio da hora Pode ser uma estadia? Uma estadia na Chácara Sorriso Quem ganhar me chama, pelo amor de Deus O lugar é bom Falar em Chácara Sorriso A gente aproveita e já faz o comercial Porque senão o patrão não vai dar estadia Viu, gente? É a lua de mel Olha que delícia Olha, claro que eu não vou Aí não chama eu não Ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês É... Ele Não é eu Viu? Não adianta pedir pra mim que não é eu É ele Quem quiser passar um final de semana Maravilhoso Temos duas unidades lá em Atibaia A Chácara Sorriso Duas unidades Um espaço O Pique já foi lá, né Pique? Você foi na unidade 1, né? Nós temos a unidade 1, a unidade 2 É uma chácara maravilhosa Você pode levar a sua família Reunir um grupo E nós temos finais de semana Temporada, Natal, Ano Novo Tem pacotes promocionais Maravilhosos, tá? Então, eu ia trazer os cartõezinhos Mas eu esqueci Mas quem quiser chegar em casa O site é mais fácil pra vocês guardarem É www.chacarassorriso.com.br Então, nós vamos Primeiro essa semana eu vou montar A carteirinha Quem tiver interessado Tem o meu WhatsApp, todo mundo? Tem? Quem não tiver, anota 947284708 Tá? Entre 947284708 Tá? Todo mundo anota meu WhatsApp Manda pra mim o nome Manda fazer a carteirinha E aí a gente vai Fazer o sorteio Sempre de alguma coisa No final do mês Oi? Todo mundo quer ser número 1 Todo mundo quer ser o número 1? Ah, o Nelson... Não Eu vou falar uma coisa O mérito é verdade O 1 tem que ser o Nelson É... Porque, gente É brincadeira Ele não faltou 1 até hoje É verdade 7 anos e 2 meses 7 anos e 2 meses É, sim Você vai ter que ser o 2 Aí a gente vai encaixar todo mundo Tá bom? Pique Oi Já que nós fizemos o nosso comercial Ahn? Já fizemos o comercial Pra não perder o amigo, né? É verdade, né? Eu queria que você... O pessoal disse que queria mais um, né? Vocês falaram isso? Eu ouvi isso? Tá na agulha Tá na agulha Tá na agulha já? Mais um? Não? Você tem que escolher uma lá Aqui a gente faz o que vocês querem, gente O povo pediu A gente faz É, vou fazer mais uma, então Então vamos Já que insistiram, né? Pois é É uma música muito legal É de minha autoria Que fala assim E outra vez te amar Ai, que lindo Não é uma vez só, não São várias vezes Ó, eu apaixono, viu? Eu apaixono Vamos ouvir Pique Massaro Tudo que eu faço é Pensando em você Duro e sonho que amanhã Eu vou te ver Agordo com o sol Pensando em você Não posso nem pensar Em te perder O dia passa e eu só penso Em te amar Não vejo a hora de poder te encontrar Deitar na cama Deitar na cama Te abraçar E te beijar Até nós Fora a gente E outra vez te amar E outra vez te amar Tudo que eu quero é ter você Só pra mim E ter a noite inteira Pra te amar Vou demonstrar o que de bom existe em mim Te fazer dormir e te acordar E te acordar E te beijar E outra vez te amar E outra vez te amar O dia passa e eu só penso Em te amar Não vejo a hora de poder te encontrar Deitar na cama Te abraçar E te beijar Até no amor a gente se acabar Tudo que eu quero é ter você só pra mim E ter a noite inteira E ter a noite inteira pra te amar Vou demonstrar o que de bom existe em mim Te fazer dormir e te acordar E te acordar E te beijar E outra vez te amar 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 Sucesso! Pique, obrigado. Oi. Você não vai embora não, porque nós vamos cantar É Pique, é Pique, e daqui a pouco. Obrigado pelo carinho sempre. Você sabe que eu te amo de paixão, né? De paixão, obrigado. Sabe que você é um encanto. Cadê o telefone de show? Puxa vida, São Paulo... Nós precisamos faturar, moço. É verdade. São Paulo 11-999804526 Ou no site www.piquemassaro.com.br Ou pode ligar para a produção da Cidinha também, que estamos juntos. Junto e misturado. É isso aí. Obrigada, amor. Vamos aplaudir Pique Massaro. É, meu filho, nós também estamos no programa da nossa amiga Cidinha Veiga, não é verdade? Exatamente, meu filho. E essa é a nova música do Cajunho e Castanha? E se Deus quiser, esses dias nós estamos indo lá para lançar essa música nova. Com certeza. No programa da nossa amiga Cidinha Veiga. O papo no WhatsApp. É bom para mais de metros? Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível. Apenas 40 minutos de São Paulo, em Atibaia. O segundo melhor clima do mundo. Ampla área para o seu churrasco. Lazer, piscinas, playground e muito mais. Para o seu fim de semana e temporadas. Sorriso e Companhia Unidade 2. O melhor para o seu lazer. Eu estou aqui com a Paula e ela tem um recadinho para você, telespectadora aqui da TV Guarulhos. Olá pessoal, boa noite. Nós somos uma empresa de personagens vivos. Nós trabalhamos com diversos temas para animar a sua festa, a festa do seu filho, festa de casamento, aniversário, qualquer evento. São personagens caracterizados. Levem, vocês vão gostar. Tá aí, ficou a dica para você. O telefone, vamos repetir mais uma vez, Paula? 980297253947421820 Temos nossa página no Facebook e no Instagram, Drunk It's Personagens. Tá aí, essa dica para você, tá? Não esqueça, leve esses personagens para brilhantar ainda mais a sua festa. Atenção você, telespectadora aí de casa. Eu tenho uma dica fantástica para você. Como eu sempre digo, eu só endosso o que realmente eu conheço. E esse eu conheço, já tenho. E eu acho que é super importante. Vamos ouvir um pouquinho o que o Gomes tem para falar para a gente do Colchões Fotomag. É isso aí, Cidinha. É um prazer falar do Fotomag. Nós estamos falando de qualidade no repouso. Quantas pessoas nesse momento nos assistem que apenas dormem, não conseguem se livrar do cansaço, do estresse, do dia a dia, das tensões. O Fotomag faz a diferença porque ele traz conforto e grandes benefícios para a coluna, para a circulação, cansaço, estresse, tensões do dia a dia. Você precisa conhecer o diferencial do nosso colchão Fotomag. Há 27 anos nós levamos qualidade de vida às pessoas. Colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, redondos, todos numa condição especial. É a hora e a vez você ter o que há de melhor. Ligue na fábrica. 4144-9000. 4144-9000. Quem dorme bem tem o dia melhor. Essa é a dica para você aqui do programa. Cidinha vem convidados. Confira colchões. É Fotomag. Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade. Aumente a vida útil do motor do seu veículo. Faça a troca de óleo regularmente. MJ Lubrificantes. Super troca de óleo e filtros. A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender. Rua Bezerra de Menezes, 475 A, bairro Tranquilidade, em Guarulhos, Guarulhos. Fone 2414-1104-2414-3133. site www.mjlubrificantes.com.br Quando se trata de qualidade, o Varejando Ferro não fica de fora. Armações em aço, colunas, vigas, vergalhões, malhas e telhas. E não para por aí. Preparamos uma super promoção em colunas Pop Gerdau. Peças de 6 e 7 metros. Promoção válida somente para produtos retirados na loja. Varejando Ferro, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Fone 011-2402-411-2402-2862. Acesse nosso site www.varejandoferro.com.br Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo, a 65 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias. Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto. Chácara Sorriso, acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Vamos receber Beto Gil aqui no programa. Programa Cidinha Vegue, convidados no Feijão de Corda do Ipiranga. Tudo bem, amor? Prazer grande te receber aqui mais uma vez, viu? Maravilha. Meu Deus, e nesse dia de hoje que está tanta gente bonita por aqui, num dia de festa, aniversário, parabéns. Obrigada. Muito sucesso para vocês sempre. Para nós todos. Vamos cantar? Está tudo ok aí? Vamos lá. Vamos cantar, então? Beto Gil. Tá vendo aquele edifício, moço? E me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo? E me diz desconfiado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa e pôr cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, veio pra mim toda contente, vai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, a que não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Pois o sino e o badalo, enche minhas mãos de calos, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, meu rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Beto, essa música é muito linda e na sua voz cada vez mais bonita, parabéns mesmo. Ai Cidinha, você é maravilhosa Cidinha, muito obrigado. Você que é um bom cantor. Obrigado, Deus abençoe a você. Amém. Que continue sempre com esse sucesso maravilhoso, a casa cheia. Graças a Deus. Deus te abençoe sempre, viu? Amém, nós todos. Para a gente comemorar vários e vários aniversários. Amém, todos juntos. Muito obrigado, Deus abençoe. Deixa o telefone de contato para nós. É 972214996 e o site betogil.com.br, Beto com dois t's. Perfeito. Obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? Beijo, Cidinha. Sucesso, Beto Gil. Valeu. Vamos receber ele que eu tinha procurado e não achei, mas ele chegou. Ele que é um dos compositores, juntamente com Pique Massaro, do nosso tema do programa Cidinha. Vem convidados. Paulo Nascimento. Música Muitas vezes ela abriu o coração para me entregar o seu amor. E eu feito idiota, inconsequente, nunca parei para ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos uma joia rara e nunca dei valor. Nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, então dancei. Tenho que admitir. Hoje a minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Discuta esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Mas quando um grande amor vai embora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Mas quando um grande amor vai embora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Hoje a minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Discuta esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Mas quando um grande amor vai embora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Mas quando um grande amor vai embora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Mas quando um grande amor vai embora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra. Mas quando um grande amor vai embora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Aí o homem chora. Paulo Nascimento chora mesmo, viu? Eu já vi muito homem chorar, viu, gente? Deixa eu ligar aqui pra você. Não é não, gente? Não chora? Pode ser duro na queda, mas chora, não chora? Quando a mulher vai embora? E quando o homem vai embora, a mulher chora? Chora também? É verdade? É? É, Lucas. Quando o homem vai embora, não, quando a mulher vai embora, o homem chora. E muito. Aquele lá chora muito, pelo jeito. E quando a mulher vai, o homem chora. E quando o homem vai, a mulher chora nada, boba. Chora nada. A fila anda rapidinho, amigo. Vocês não concordam comigo, não? Não, não, não. Quando o homem vai embora, a mulher chora? Chora nada. Chora nada, olha lá, não chora não. Chora nada. Paulo, vamos deixar o telefone de contato, que senão daqui a pouco a mulher vai dar beliscão no homem, e o homem vai dar beliscão na mulher, já, já, viu? Cidinha, prazer, né? Prazer é grande. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, obrigada. Estou aqui por você, você é maravilhosa. Eu sei que você está, eu agradeço, agradeço de coração. Que Deus te abençoe sempre. Amém, nós todos. E todos os nossos amigos que estão aqui presentes, né? Eu quero deixar uma mensagem. Esteja sempre atrás de uma mulher bonita, porque é onde tudo acontece. Ô, meu Deus, que lindo. Obrigada, obrigada. Você é maravilhosa. E eu e o Pique Massaro já fizemos uma canção pra você, né? Foi. Solta um pedacinho pra nós. Da nossa, da minha. Da minha. Ó, essa música que vocês estavam aprendendo e cantando é a composição dele e do Pique Massaro. Isso. Tá fácil? Solta aí. Vamos ver. Olha lá, ó. Essa aí. Ele é que fez pra mim de presente juntamente com o Pique Massaro. E o povo já aprendeu. Quer ver? Olha lá, ó. Ó, ó. Quer ver, ó. Tá vendo que lindo? Já é sucesso. Tá vendo? Olha. Eles foram muito generosos comigo quando fizeram essa música, viu, gente? Foram muito generosos. E você tem que falar assim. Quem não cantar, paga a multa. Aí todo mundo canta. É verdade. Ó, já sabe. Se não cantar, paga a multa, viu? Telefone pra show. É 011 São Paulo, 3224-0485. E tem o celular de bolso, né? Que é o 960670434. Perfeito. E olha, não vai embora porque agora vai ser a hora dos parabéns, tá bom? Opa. Tá bom? Ela tem o dom, ela tem o dom. Ela é verdadeira, ela é verdadeira. Ela representa, quem representa. Representa a mulher brasileira. Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo, a 65 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias. Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto. Chácara Sorriso, acesse agora o nosso site www.chacara-sorriso.com.br Atenção você telespectadora. Por aí de casa, eu tenho uma dica fantástica pra você. Como eu sempre digo, eu só endosso o que realmente eu conheço. E esse eu conheço, já tenho. E eu acho que é super importante. Vamos ouvir um pouquinho o que o Gomes tem pra falar pra gente do Colchões Fotomag. É isso aí, Cidinho. É um prazer falar do Fotomag. Nós estamos falando de qualidade no repouso. Quantas pessoas nesse momento nos assistem que apenas dormem, não conseguem se livrar do cansaço, do estresse, do dia a dia, das tensões. O Fotomag faz a diferença porque ele traz conforto e grandes benefícios pra coluna, pra circulação, cansaço, estresse, tensões do dia a dia. Você precisa conhecer o diferencial do nosso colchão Fotomag. Há 27 anos nós levamos qualidade de vida às pessoas. Colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, redondos, todos numa condição especial. É a hora e a vez você ter o que há de melhor. Ligue na fábrica. 4144-9000. 4144-9000. Quem dorme bem tem o dia melhor. Essa é a dica pra você aqui do programa. Cidinho, vem convidados. Confira colchões. É Fotomag. Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade. Aumente a vida útil do motor do seu veículo. Faça a troca de óleo regularmente. MJ Lubrificantes. Super troca de óleo e filtros. A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender. Rua Bezerra de Menezes, 475 A. Bairro Tranquilidade, em Guarulhos. Guarulhos. Fone 2414-1104-2414-3133. Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2. Uma linda chácara num local aprazível. Apenas 40 minutos de São Paulo, em Atibaia. O segundo melhor clima do mundo. Ampla área para o seu churrasco, lazer, piscinas, playground e muito mais. Para o seu fim de semana e temporadas. Sorriso e Companhia Unidade 2. O melhor para o seu lazer. Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é... O Bira veio lá de Guarulhos para me dar um abraço Passa por aqui, amor Para me dar um abraço Ele esteve junto com a gente no programa passado E eu agradeço o carinho E trouxe um artista também, né? Trouxe um grande cantor, amigo meu Antônio Carlos Está lançando o CD dele agora, viu? Baiano Cabra bom Está aqui o CD dele Antônio Carlos, gente Aqui, ó Eu recomendo E eu estarei, Cilinho No próximo programa eu estarei com você também Ao vivo com você, tá bom? Ô coisa boa Olha, Antônio Carlos confirmado E Bira Max também, juntinhos É isso aí, tamo junto Cidinha Parabéns pra você Tudo de bom Só vim te dar um beijo hoje, tá bom? Aproveita e dá Obrigada, amor Obrigada mesmo, tá? Eu vou encerrar no meu programa Dizendo a vocês Muito obrigado pelo carinho A minha equipe Muito obrigado pelo companheirismo Por tudo que vocês são Porque vocês enobrecem o nosso trabalho Quero agradecer ao Mota Ao Alexandre Ao Túlio Ao Jorge Que me trouxe até essa casa A toda a direção do Feijão de Corda Muito obrigado Por ter nos acolhido Eu adorei a casa de vocês Por isso que é um sucesso maravilhoso Muito obrigado ao Mota A vocês Vem aqui, anjo Vem aqui, anjo Fala, amor Esse é meu anjo do bem Ele pode tudo O seu aniversário Ele é importante Pra mim e pra Milu E principalmente Porque foi Numa comemoração Do seu aniversário Que você me convidou Para participar Da sua equipe Olha que lindo Ele faz aniversário Junto comigo Ai, que coisa boa Foi no dia do meu aniversário Que eu convidei Ai, que É verdade É verdade Olha que lindo Ele passou a fazer parte Da nossa equipe No dia do meu aniversário Olha aí, gente Pode aplaudir Você estava sem fotógrafo Não iam registrar O aniversário dela Eu estava com uma câmera No carro Eu fui lá No estacionamento Busquei a câmera Pra registrar O aniversário Da Cidia Veiga E aí eu falei pra ele Vem comigo Não foi Obrigada Ele é o cara Ele é o cara Anjo Ela disse que eu sou O anjo dela Mas ela Ela é muito mais Do que uma fada madrinha É uma pessoa Muito importante Na minha vida Na vida da Milu E eu tenho certeza Que eu estou falando Por todos que aqui estão Obrigada, gente Vocês vão me emocionar demais Eu não posso chorar Que borra a maquiagem Beijo Ó, eu vou deixar ele Cantando com vocês Me despedindo Agradecendo a cada Coraçãozinho Que esteve aqui Comigo hoje Muito obrigado, gente Que a felicidade Que eu estou sentindo Seja dividida Com cada um de vocês E que Deus abençoe Cubra todos vocês De bênção, tá, gente? Um beijo grande Semana que vem Eu estou aqui de novo Com muito mais Pra você Beijo, beijo E tchau, tchau Mas fique aqui, ó Sabe com quem? Com ele Célio Roberto It's now or never Meu grande amor Vou te abraçar Para te beijar E em vez em ti Teu corpo quente E com amor ardente Eu vou te amar Toda esta noite Vou ficar contigo Te amar pra sempre Ser teu abrigo Até o sol nascer Até o sol nascer Ao amanhecer Eu em teus braços Vou adormecer It's now or never It's now or never Meu grande amor Vou te abraçar Vou te abraçar Vou te abraçar Sua resposta Sua resposta Sua decisão Sua decisão Sua decisão Se não disseres sim Aqui, agora Agora Juro por Deus Que vou pra sempre Embora It's now or never Meu grande amor Meu grande amor Vou te abraçar Para te beijar E enfim sentir Teu corpo quente E com amor ardente Quero te amar E com amor ardente Eu vou te amar E com amor ardente Eu vou te amar E com amor ardente Eu vou te amar E eu tô aqui com mais uma gatinha Que faz aniversário também em setembro Qual é o teu nome, amor? Ana Luíza Ana Luíza faz quantos anos? Dez Dez anos Tá aí Que linda Ela é filha do Pantaneiro Olha que menina linda Parabéns, viu? Que Deus te abençoe abundantemente, viu? Então vamos cantar parabéns junto com a gente? Vamos lá Então já já Olha aí Todo mundo cantando Parabéns Parabéns Para todos os aniversariantes do mês de dezembro Recebam nosso carinho As nossas felicidades Parabéns Parabéns É pique É pique, é pique, é pique, é pique É hora É hora É hora, é hora, é hora Rá Ti Bum Lindos Ó Primeiro lugar eu quero agradecer De ter tido todos vocês Hoje Ana Roseli Todo esse pessoal maravilhoso Junto com a gente Hoje Comemorando O meu aniversário E como eu digo Não é Esse programa não é só meu Portanto o aniversário não é só meu Porque dentro Aqui do Feijão de Cordo Tem outros colegas que fazem aniversário E eu faço questão de dividir Peraí Vou apagar a vela Para poder dar sorte Eu fiz um pedido maravilhoso Sabe qual foi? Que dia 4 Todo mundo esteja comigo aqui Novamente Tá bom? Nós temos mais aniversariantes aqui Fala seu nominho Para mim E de onde você é? Luiz Carlos São Caetano São Caetano Vamos aplaudir Luiz Carlos Que também faz aniversário Essa gata eu conheço Além de linda Uma excelente advogada E uma menina do nosso coração Eliude do Ipiranga Do Ipiranga Você é daqui, né? Ah, por isso que tem fã-clube aqui Tá vendo? Guilherme de Guarulhos Aproveito a oportunidade De comemorar publicamente Meu aniversário Ó que delícia Você é de Guarulhos? Já tinha assistido nosso programa? Raramente eu assisto Algumas vezes já assisti E você não me é estranha Então, por favor Venha no dia 4, viu? Assim eu vou ficar mais Menos estranha Paulo não é aniversariante Ele vem me abraçar Essa gata linda Também sempre comemora Aniversário comigo, né? 23 de setembro Eu e você Juntinhas Juntinhas Linda Sempre Eliane Eliane Essa é Eliane Neves Joelma faz aniversário Joelma, faça favor de vir pra cá Corre Pode vir Eu não sabia, viu? Pode vir, mocinha Esse menino aqui, ó Eu adoro ir na casa dele Sabe por quê? Sorvete Lá tem um sorvete, gente É coisa de olho de gordo mesmo, sabe? É olho de gordo Gente, é uma delícia Sem contar que a gente vai lá Toma sorvete E fica sentado Batendo papo Que é o mais gostoso, né? É o Toninho Vamos aplaudir Obrigado, obrigado Toninho da Vila Maria Vila Maria Tá vendo que beleza? Aqui tem gente de todos os lados, né? Peraí, deixa eu tirar esse papelzinho daqui Que tá muito feio Aparecendo esse papelzinho Você? Eu sou a Tânia da Barra Funda Tânia da Barra Funda Olha que maravilha, gente Aí chegou mais uma aniversaria Essa daqui me acompanha bastante De vez em quando a gente faz umas reuniões Lá no sítio da Dona Rita, né? Vai só a diretoria, não é isso? Só a diretoria Ah, é maldade Joelma Faz que dia, Joelma? Dia 11 Pertinho, hein? Olha que beleza Então, pra vocês só me resta dizer Que Deus abençoe vocês Que vocês possam ter todas as alegrias Que eu tive na minha vida até hoje Que Deus cubra de bênção o caminho de vocês Tá bom? Vamos aplaudir nossos aniversariantes Obrigada Nós estamos encerrando Mais um programa Cidinha Veiga Convidados Direto aqui da rede Feijão de Corda do Ipiranga Mas prometemos voltar Semana que vem Semana que vem Muitas atrações Confira comigo Olha, fique aí Conosco aqui Pela TV Guarulhos TV Osasco TV Mogi E TV Mantiqueira Porque semana que vem Muitas atrações Um beijo grande Tchau, tchau Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom Onde apresentar Ela não é meiga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Ela tem o dom